Galera, 86 mais aqui do subs pra gente testar a nossa sorte e ver qual que é o pack weight disso aqui. Lembrando que esse DME foi um time 8x4 com 70 de química, tá galera? E pensando em valor de forragem, tem que tirar um 89 nisso aqui pra que pague o que você mandou de forragem. Então é isso, vamo lá. Tá com 54 coins, ficou pobre o DME, coitada. Nós nunca vamos tirar tanto o andador igual aqui, porque todos vão ser andador. É, que merda, né? Mas é, tem pra hoje, né? Começamos com 87. Começamos mal, Jati. Ele era 89 no último FIFA, mas agora ele é 87. Continha agora, galera, do Tonzeira pra gente... Ih, rapaz. Tonzeira! Volta pra tela do jogo, meu filho! Já tá certo, já. Foi, agora foi. Então, vamo lá. Conta do Tonzeira. Bora. Liberdade cantou. É ouro mesmo a carta. Hazard, 8x8. É, pensando em valor de forragem, não paga. Mas, pensando no jogador... Se bem que ele deve ser forragem, né? O valor dele, então... Também não pagou F. Galera, conta agora do Bonini. Eu gostei do goleiro dele aqui, o Vieri. Mito. Quem sabe no gol ele vai bem. No ataque, o pessoal fala mal. Vamo ver se no goleiro... Provavelmente ele é melhor que o nosso Van der Sar. Não, brincadeira. Van der Sar não é tão ruim assim. Ele só é pior que o Pope Ouro. Mas, é que o Pope Ouro é o melhor goleiro do jogo. Por isso que a cada 30 jogos de WL, a gente pega ele em 20. Acontece. Vamo lá. Mais um 86 mais. É, o Arnold é outro 87. É, garantia... Isso aqui é 88 máximo, chat. Não vem nem um 89 ainda. Nem no nosso e nem no dos subs. Cotinho agora do Tony Ledesma. Colinho tirou o Cruyff, o Blank e o Zambrota no Baby Icon. Muito bem. Vamo lá. E aquele é a dama maravilhoso no banco ali pra botar no segundo tempo e fazer aquele estrago na defesa adversária. Vamo ver quem vai ser o... Se ele vai... Vamo tirar o primeiro 89, galera. Foi? Oh, 89. Primeiro 89, gente. Casemiro. Pagou o DM. É, justo. Pela primeira vez. É, o pessoal tomou um susto achando que era o menino Ney, né? Mas ainda não. Ainda vamo tirar ele hoje. Cês vão ver. Obrigado, parceiro. Tamo junto. Galera, Cotinho agora do outro Tony, Tony e GMS Tonhão. Vamo lá. Tem dois pack na loja. Vamo lá. Vamo abrir logo esse aqui, né? Já que ele deixou o ouro pequeno de jogadores raros, a gente abre aqui. E tem um player pick 80 a mais pra abrir. Ótimo. Eita, não. Dei varelo de bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamo abrir agora o pequeno de jogadores raros e o 86 mais, chat. Vai como bônus. Andador no pequeno de jogadores raros. Ótimo. Eu também tirei andador na nossa conta. Foi quase. Cês acharam que era o robozão? O robote? Não. Uh, quase, chat. Quase. Tamo chegando lá. Descartar o Boril. Vamo lá. 86 mais. Beitado. 86 mais agora. O cartinha ouro. Alemão. Goleiro. Ô, 90. Boa. Podia ser o Neuer, 89, né? Muito bom. Primeiro 90, galera. Pagou também. Pagou com o Casemiro e pagou agora com o Tersteg. É forragem, forragem. Mas é melhor, né? Do que um time 84 que você manda. Excelente. Cotinha do Mike do Fute. Dois Icon Baby, Mané, Player Pick. Excelente. Vamo lá. Não vamo embaçar muito no time não, gente. Que a gente tem muito pra abrir aqui. Muito 86 mais. De muitos subs. Muito bem. Foi. Opa, carta especial UCL, né? É o Ramos. Ele é 86 esse ano, né, Shanti? Ou 87. Nossa. Pior até agora. Galera, cotinha agora do Striker. Muito bem. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá fazendo aquele bug do lance infinito OP. Foi. 86 mais. Eu era bugado. Quem veio agora? Cartinha ouro. Quem iludou? Tá, 8x8. Tá na média. Mais um na média, galera. Quem iludou o mito. Vamo lá. Cotinha do Lima, galera. Cês sempre pedem pra ver o time. Então, eu vou mostrar o time pra vocês. Ih, rapaz. Esse time aqui devem divisir. Bom. Ele tá fazendo a missão lá dos jogadores cartinha preta dos Marcos. Nice. Vamo lá. Eu não vou abrir todos esses packs não, tá, Lima? Que tem bastante gente na fila. Vou abrir... Bom. Vamo começar pelo 86 mais. Aí se o Lima autorizar, a gente abre, véi. Isso aqui é... Mas... Não, é melhor não. Vamo fazer só o 86 mais. Porque se tiver muito pack, vai atrasar os outros, tá? Vamo só o 86 mais mesmo. É um UCL. Ok. Outro Suárez. Outro 87. Hum. O CR7 Player Pick? Nem reparei. Tinha mesmo, chat? Cotinha agora do... Pedro Rezende, que a gente tirou esse Eusebio Baby pra ele outro dia. Pena que não deu pra fazer vídeo, mas foi bem da hora. A gente já tirou dois Eusebio Baby pra subs. Muito bom no Garandinha Baby Icon. Aquele colinho, né? Bora, 86 mais. Que estado eu sou? São Paulo, parceiro. Carta ouro mesmo. Da Alemanha, goleiro. Dessa vez é o Neuer. 8-9. 8-9 paga, então tá bom. Tá 60 mil DME. Na verdade, um 8-9 male male paga, né? Um 90 seria ideal. Cotinha agora, galera, do Alex. Vamo lá. Cê tá fazendo DME? Beleza, Di. Obrigado mais uma vez pela ajuda. Bora, 86 mais. Carta ouro normal. Oblak ou Randa? Oblak ou Randa? Randa, 8-8. Xiii! Se pelo menos fosse o Oblak, teria sido o maior over até agora. Mas o Randa, 8-8 é meio meh. Mais uma continha, galera. Muito bem, muito bem, muito bem. O Bernat Silva aqui, esse eu vou ter que ver. É primeiro dono, inegociável. O primeiro nome era First Owner ou Pi. Tava no nome do time. Muito bom, vamo lá. Jogador 86 mais. Bora. Carta ouro. Da Espanha. É meia. Meu Deus. Aí não mente pra você, cara. É 86 mais. F. Galera, agora a conta do... Tem um Molina aqui na tela. Essa conta eu vou ter que ficar falando sem parar porque tá tocando uma música com direito autoral de fundo. E se eu deixar tocar, vai pro YouTube e vai dar problema no YouTube. Então eu vou ter que ficar falando igual uma besta enjaulada aqui pra não tomar strike. Eu já tô ficando sem ar, então eu vou tentar pegar um ar rapidinho e voltar a falar agora enquanto a gente abre esse 86 mais. Porque tomar strike no YouTube é um negócio muito chato que ninguém quer, então vamos continuar falando sem parar igual uma besta enjaulada até que saibamos qual jogador vai vir nesse 86 mais. É italiano, é não vi a posição qual é de Portugal, é o Verratti 86, o que é tenebroso porque é o pior que pode vir aqui, né? Um dos piores. Somente o Sommer eu acho que seria pior que o Verratti. Então, beleza. Agora a continha, vamos mostrar o time rapidão do Rafa Milgrau. Tem também o Cruyff e o Matthau, os dois bons Baby Icons. O Ashley Cole, não tanto. Beleza. Um bom time de primeiro, parece um time de primeiro dono, tá com o Neto no gol. Vamos lá. 86 mais. Ih, rapaz. F. Goleiro. Olha lá, curto A, 89. Deu uma travada no share play ali. Beleza, chat. 89 tá bom. Pagou. Muito bom. Conta do Léo Nogueira, galera. Com bons players pick, hein? Kante, player pick e Joe Gomes, além do Carrasco, que é mais ou menos, né? E aí, lixo. É, é. Vamos lá. O que eu peguei no Swaps? Dá uma exclamação, Swaps, no chat que tem o comando, parceiro. Explicando qual foi a nossa escolha. Não vem carta especial, hein, galera? Tá vindo só carta ouro. Itália. Zagueiro. 87. Oqueline. Hum. Não podia ser o Bonut Bonut esse ano, é 85, né? Mais um 87. O Castro fez um e tirou o Mbappé. Galera, conta agora do... Esqueci quem era, perdão. Me perdi aqui na... Mas... Show, vamos lá. Abri mais um 86 mais. Castro tirou o Mané. Se eu já te... Se eu pulei você, Rods. Como assim pulei você, mano? A lista? Você montou teu nome? Eu tô seguindo a lista normal. É o sério. Alemão. Meia. É a Mula, né? É. Thomas Mula. Mula. Thomas Mula, chat. É assim que se fala. Mita Pelé. Aqui mais uma conta, galera. O Pelézão Mid aqui negociável, hein? Caramba, que carta. Uma das melhores cartas aí do jogo, sem dúvida. E... Show. Vamos lá. Qual foi a maior mitada até agora no 86 mais? Foi um terstag em 90. De over e considerando a carta também. E não tirou nada melhor do que ele. Inglês. De novo o Kenny Ludo, né? É. Outro Harry Kane já, tinha 88. F. Vamos lá, galera. Mais uma conta, conta aqui do Dodito. Bora. Tem alguma coisa pra gerenciar aqui pra gente poder abrir o 86 mais. Tem um 80 mais pro Lirpick, beleza? Que veio o Gerard Moreno. Ok, 83. 86 mais, hein? Vai fazer 86 mais e guardar pro Totti? Não, eu já fiz e já abri. Tirei o Chess em 87. Itália. Emicel Verratti, né? De novo o Verratti, chat 86. Hum. Não é bom. Galera, conta aqui do John. Vamos lá. Acho que tá, né, Di? É que eu tô tirando os que eu vou abrindo, eu já tô tirando. Mas o Bonini já foi, né? Acho que ele foi lá no começo. O Modolo Luiz também, acho que já foi. Eu vou tirar eles dois. Não, Di Bode, relaxa. Alemão, goleiro. Mais um 90, olha lá. Tersteg, bom. Segundo Tersteg que vem. Até agora foram os melhores que vieram, chat. Mais uma conta aqui, galera, do PC Igor. Vamos ver se a gente tira alguma coisa utilizável. Por agora ficamos somente em forragens. 3 milhões no caixa, aí sim, hein? Bora. Tirou o Bruno Fernandes? Tá bom, porque ele é caro no mercado, apesar dele ser 1,87, né? Oh, Alba. O Alba, ele já tem preço de forragem, galera? É um outro caso igual do Bruno Fernandes, né? Não é, não tem overalto, mas é bom de valor de mercado. A não ser que ele já tenha preço de forragem. Quanto que ele tá custando? Deve ser mais caro, né? Porque ele tem pace. É, eu não curto o Alba nesse jogo. Eu acho ele bem ruim em game. Mas ele tá 70 mil. Vamos ver qual o valor dele. É, 65 mil mais ou menos. Tá bem acima da forragem, 87. Tá bom. Mas ainda assim não paga muito o DME, né? Porque o DME tá 60 mil. Então, mais ou menos, né? Conta agora, galera, do Felipe Faconi, time massa ali, o Neymar, Mbappé. Mais 2 milhões e 300 mil no caixa. Bora, 86 mais. Cartinha ouro. Da Argentina. S.A. 8,8 esse ano ele é, né? O de bala. É. Não paga o DME. Tá mais caro do que um jogador 88. Precisa ser 8,9 mesmo. Galera, mais uma conta, Mbappé. Record Breaker aqui. De primeiro dono. É Record Breaker. De primeiro dono inegociável. Muito bom. E esse Walker aqui também, primeiro dono inegociável. Com o Carretinha Baby aqui, DJ Drogba. Vamos abrir? 8,6 mais. Conta marcada. Polonês, goleiro, 87. A gente espera o Lewandowski pra pelo menos pagar, mas é o Chesney 8,7. Galera, mais uma conta aqui do João Costa. Vamos lá. 8,6 mais. Tirar pelo menos alguma coisa boa aí pra botar no título do vídeo ali. Um negócio da hora. Carta ouro mesmo. Portugal, meia. Bruno, né? Eu esqueci que ele é meia. Eu achava que ele era MC. Bom, pensando em valor, paga o DME. Porque o Bruno Fernandes é mais caro do que o DME custa. Mas como é inegociável, a gente não pode pensar no valor do jogador. Somente se ele for pro time, né? Então, pensando em forragem, em over, não paga. E é o bait do Cristiano, né? Ih, rapaz. Ele já tem. F. Galera, mais uma continha aqui. Botou o Molina pra dar aquela sorte no ataque, né? Melhor atacando o jogo. Botou de conceito. Nem comprou. Vamos lá. 86 mais. Carta ouro. Queria tirar um Road to the Finals. Belga. De Bruyne. Não. Eu curto A. Paga o DME pensando em forragem. Então, tá bom. Não veio o De Bruyne. Muito bem. Galera, mais uma continha aqui. Conta do Moura. Vamos dar uma olhada no time dele rapidinho. Uh, será que esse Cristiano aqui é primeiro dono? Não, comprado. E o Bruno Fernandes comprado também. Bruno Fernandes informe. Tem o Joe Gomes player pick. Ok. Ah, abriu o ídolo. Podia abrir, parceiro? Foi mal. Acho que podia, né? Ele deve ter feito o ídolo aqui pra gente abrir. Vai o ídolo pro vídeo extra. Cruyff. 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 Eu esqueci do bait reverso. Tem que chamar o Backup. Aí veio o Cruyff. Tinha que ter falado Backup, 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 Backup. Aí veio o Cruyff, chat. Foi erro meu. Perdão. Vamos lá. Agora o 86 mais. Carta ouro. Opa. Ah, mandou o T-Rex. Achei que era o Mbappé, chat. Ou sei lá, um Pogba. Alguma coisa assim. T-Rex é punk. Vamos lá, galera. Mais uma conta. Bora. O Lala Freeze vale a pena? Acho que não compensa tanto não, viu, parceiro. 86 mais. Bora, chat. O incrível é que não vem nenhuma carta de evento, né? Nem das piores. De novo, Chesney. Nem pra ver, tipo, um, sei lá, um Icard. Não veio. Cotinha do Di Sano, hein? Você comprou esse Garrincha Prime, né, Di? É. 1 milhão e 800. Ele falou que ia comprar pra testar. Um time full BR com Messi e Sonaldo, que são os ídolos aí do Di, né? Di, nosso mod aqui. Ficou muito bom o time, parceiro. Top demais. Bom de verdade. Bom, vamos lá. Vamos lá. 86 mais. Cartinha ouro. Italiano. Zagueiro. Outro Chiellini, chat. Mais um Chiellini, 87. Mais uma continha, galera. Sonaldo, Player Pick, 88. Muito bom. Bora lá. Mandar esse jogador para o clube dele. Opa, Hit. Fico feliz, parceiro. Eu não entendo muito de Valorante, mas deve ter sido um negócio top aí, ó. Parabéns. Ah, entendi, Thiago. Qual o comando da lista? Exclamação, lista. Belga. Ele veio. Finalmente, um 91, chat. Aí, ó. Finalmente, uma boa mitada. A gente tinha tirado só até 90. Veio o De Bruyne 9-1. Não sei se ele tá com um valor muito absurdo, mas o jogadorzaço, né, chat? GG. Andador belga e muito, muito bom, galera. Nossa, ele tá... É cento e quanto? Cento e vinte mil, é. Eu achei que ele tava mais. Mas tá bom. O melhor até agora, galera. Sem dúvida. Bora lá, galera. Mais uma continha aqui. Então, show de bola. Muito bem. 86 mais. É, tinha o Giggs ali. Acho que esse Giggs foi eu que tirei, né? Francês. Zagueiro. Ah, tomamos o... Tomamos o bait do... Não tomamos o bait do Laporte. Tirando o Varane. Haha. Que merda, né? É. Quem disse que eu queria tirar o Varane aqui, cara? O Varane tá especial. É verdade. Eu esqueci. Foi mal, chat. Ele tá Road to the Finals. Igual o Pogba. Desculpa. Galera, mais uma conta aqui. Primeiro dono OP, né? Ele colocou no First Owner OP. Tem o Messi de primeiro dono informe. O Ney. O CL de primeiro dono também. E esse Sturt Cove Baby. Deve ter tirado no Garantia Baby Icon. Legal. Time equilibrado. Muito bom. Forragem 9x4. 86 mais, galera. Alemão. Zagueiro. Ele mesmo. O Sr. Hummels 86. F total. Galera, Cotinha aqui do Rafael. Time dele. Time 1. Time relativamente humilde. Tá usando o Morgan. Aqui a gente deixou passar o DME do Morgan. Não fizemos. Eu queria ter feito esse DME pra juntar com os pratinhas lá que a gente tinha. Mas ele durou só 12 horas. O que foi bem chato. Vendeu alguma coisa que ele subiu ali pra mais de 1 milhão. Então vamos abrir o 86 mais. Bora. É cartinha ouro. É cartinha ouro. Da Itália. Atacante. Shiro Immobile. Ele é 87, certo? É. F total. Muito bem. Tchau.